Isso aqui é o que? Brasil Brasil Brasil, tá bom, vai Amor, 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 amor Pão, pão, pa Amor, amor Pão, pa Um vinho do iti, pirando as mães falsas De um bom peróico brado, vento e marco tri E o sol da liberdade e vagos lógicos E o céu de abatria nesse escritinho Se o irmão eu não compensa em bondade Conseguindo o sol e está com braço forte Vem teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito é meu de amorte Ó pátria amante, toda a terra salve e salve Prazer um sonho intenso, um raio verde De amor e de esperança, a terra desce Sem teu formoso, céu e jovem límpido A imagem do joseiro resplandece Gigante pela própria natureza És velho, és forte, palme do coro E dentro do Espírito, essa grandeza Terra adorada, entre outras vidas Tu me assina, ó pátria amada Deus me abençoe, sol és mãe gentil Pátria amada, Brasil